O batalhão de choque da PM prende a dupla após abordagem com porção de maconha, máquinas de cartão, dinheiro e cachimbo. Os detalhes estão na matéria. Roda, Neto. O batalhão de choque da Polícia Militar, durante um patrulhamento pela rua Rio Brilhante, no bairro Cidade Nova, na zona sul da capital, prenderam dois homens que estavam em um veículo modelo colo de cor preta. Os policiais, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram o veículo e resolveram fazer uma abordagem. Durante revista, no interior do veículo foram encontradas uma porção de maconha, máquinas de cartão de crédito, dinheiro e um cachimbo. Diante dos fatos, a dupla foi presa e encaminhada à central de flagrantes, onde poderão responder pelo crime de tráfico de drogas. Durante pesquisa, foi constatado que um dos suspeitos já havia comandado de prisão em aberto pelo crime da mesma natureza.